E aí, Amazings! Hoje vamos falar sobre o canal. Bom, o canal era mais pra ser de vlog. Pera aí. Mas é pra vlog. Bom, eu me chamo Paulo Ferrari. Eu espero que você goste muito do canal e do conteúdo também. Inscreva-se no canal, dê like no vídeo e eu espero te ver em breve. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima. Fui! E não esqueçam de se inscrever no canal da Duda Marconi e do Capitão Craft. Então, até a próxima! E não esqueçam de se inscrever no canal. E não esqueçam de se inscrever no canal! Legenda por Sônia Ruberti